E no parque Xepachô, andando em cima da linha Aqui quem canta é bolachinha, e meus amigos quem mandou Essa adutora vai favorecer várias das pessoas que moram aqui Vizinho aonde passou a adutora e a região do nosso município de Piranhas Principalmente o Piau que sofria muito com esse problema de falta de água A dificuldade era muito grande, porque de primeiro chegava nas escolas Um carrinho d'água, pra lá as pessoas iriam buscar uma latinha d'água na cabeça Meu nome era Vila e aquele homem é meu pai Zequinha E manhinha tá fazendo jantar pra nós comer E tá fazendo sabe o que? Fazendo roça Pegar o alado e fazer uma terrinha pra plantar palma, milho, melancia, feijão, tudo E eu nem esperava que ia chegar uma maravilha dessa Essa adutora aqui vai ficar pra história Aqui sempre foi sofrido né, desde a criança com esse crema aqui E hoje tem essa adutora aí pra ver se melhora as condições né Que fica mais fácil pra gente A gente até chegou aqui e não faltava água E ele tinha que estar pegando a casa dos vizinhos, um balde de água né Graças a Deus já ligaram a adutora e já tem água na torreira né Aqui é Bolsonaro, é o Vila! Bora Bolsonaro! É Bolsonaro! É Bolsonaro! É Bolsonaro! Pode progresso! Agradecimentos por país stomero com meu irmão tem deficiência Aqui do meu lado, dos que estão aqui em cima com todo o respeito, falta citar dois ainda. É o mais importante, prezado Fernando Collor, é o Levi, é o mais importante dos presentes nesse local. É para ele que nós devemos legar um Brasil melhor. Amigos então de Piau, amigos de Piranhas, de Alagoas, muito obrigado pela oportunidade. Lhes digo que já estou com saudades. Um abraço a todos e até uma nova oportunidade. Brasil acima de tudo, nosso Deus acima de todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.